Olá, esse vídeo está sendo gravado para o 16º FECARC. O título da canção se chama De Graça. O compositor e o intérprete é o Luiz Rocha, sou eu, e eu estou participando aqui da cidade de Belo Horizonte. Obrigado. Dia novo, pés descalços pra calçar O tempo eu era menino e vi o vento balançar As árvores, delírio, os passos Sobressalto, sonho, estátua, parada Tarde, madrugada, pela sala Procurando sombra, quina, devagar Se não, mãe, acorda Lugar frio é a memória Quase nada mais tem cor Quase nada mais é Hoje é sempre agora Palavra que nunca morre Casa é casa Não é nada, não é nada Arte mais sara Todo medo, todo mal Toda mágoa Hoje é sempre agora Palavra que nunca morre Casa é casa Não é nada, não é nada Essa tristeza passa Hoje eu vi o sol nascer De graça Dia novo, pés descalços pra calçar O tempo eu era menino e vi o vento balançar As árvores, delírios, os passos Sobressalto, sonho, estátua, parada Tarde, madrugada, pela sala Procurando sombra, quina, devagar Se não, mãe, acorda Lugar frio é a memória Quase nada mais tem cor Quase nada mais é Hoje é sempre agora Palavra que nunca morre Casa é casa Não é nada, não é nada Arte mais sara Todo medo, todo mal Toda mágoa Hoje é sempre agora Palavra que nunca morre Casa é casa Não é nada, não é nada Essa tristeza passa Hoje eu vi o sol nascer De graça Obrigado